PUDERA VER VOCÊ UM DIA Tudo que Juno fazia, iria consagrar, iria idólatrar Iria ter o que dizer, poder amar Só não iria por um segundo se rebelar Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Ave Maria, estão rezando muitos mortais É tanta gente que de repente procura a paz Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Quando Juno lhe visita, você para de chorar Ela acalma sua alma, dá vontade de cantar Juno ajuda sua vida e a paz igual o seu lar Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Antulho, Anfion, Buda, Numu, Krishna e Juno Mas quem é Juno, neste contexto universal? É o teu pai, é teu irmão, é muito mais Juno fazia, Juno te ama e ainda faz Juno fazia, Juno te ama e ainda faz Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Você é filho de Juno, Juno é filho de Maria Antônio, João, Jonas, Noé Pedro, Moisés Mas quem é Juno, neste contexto universal? É o teu pai, é teu irmão, é muito mais Juno fazia, Juno te ama e ainda faz Juno fazia, Juno te ama e ainda faz Juno fazia, Juno te ama e ainda faz Juno fazia, Juno, seja joias de Juácio E ainda fazia, Juno fazia, Juno,zięki e ainda fazia A CIDADE NO BRASIL